Música Olha essa pegadinha, olha essa pegadinha, o cara diz que tá cansado da vida, quer acabar com a vida, olha o que ele vai fazer. Olha só, olha essa pegadinha, minha sogra me bateu no meio da rua na frente do vizinho, tô desesperado, tô desesperado, perdi meu emprego, perdi meu emprego, não adianta nada, o negócio é morrer, viver não adianta mais, o cara diz que quer morrer, o cara diz que quer morrer, e diz que não aguenta mais viver, vocês vão morrer de rir com essa pegadinha. Tô remontado, eu vou dar um jeito na minha vida, dá pra deixar, tá tudo bem, tá tudo bem, olha a boa, pode ir a mim, olha aqui, vamos morrer todo mundo, vamos morrer todo mundo, volta aqui. Ai, 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 muito boa pegadinha, meu amigo. Sei que eu faço. Ai, muito boa, muito boa. Ai, 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 muito boa, muito boa. Você tá desempregado? Não. Tá empregado? Vocês foram mandados embora de casa pela mulher? Eu fui. Você apanhou da tua sogra alguma vez na vida? Mulher me deu maior cacete. Lá me puseram... Ah, muito boa a pegadinha, muito boa. A hora que eu for, neguinho que estiver do meu lado vai comigo. Tá bom, tá certo. Olha lá, olha o que ele vai fazer. Ele diz que quando morrer, vai morrer com todo mundo junto. Ó a dinamite aqui, eu vou morrer agora, meu. O neguinho vai comigo. É você, meu. É você que vai comigo. É você. Segura aí, meu. Segura aí, meu. Minha vida virou de perna pro ar, rapaz. Uma lá de bota do emprego, briguei com a mulher. O cara não... Ai, meu Deus, meu Deus. Mas você tem uns problemas aqui. Você apanhou da tua sogra algum dia? Muito bom, meu. Você já foi chamado de corno algum dia? É. Porque lá no meu bairro lá, todo mundo fala que eu sou corno, tá? Apesar que corno, pra mim, todo mundo não é. Você é, ele é, eu sou só corno. Você sabe se você é, meu? Que sabe nada. Eu também não sabia isso, meu. Muito bom. Vou resolver meu lado. Certo? Vou resolver meu lado, tá? Se matando. E o que você tem com isso? Você tem alguma coisa com a minha vida? Eu não conheço os outros, só. Ah, que trabalho? Porque eu dava trabalho pra você, eu não conheço você. E o neguinho que estiver do meu lado vai comigo o dia que eu morrer, meu. Tá? Homem, mulher, todo mundo vai morrer comigo o dia que eu morrer, tá bom? Aqui, ó. A dinamite. Vou matar todo mundo, meu. Vai morrer comigo. Vem cá, desgraçado. Tô numa situação difícil. Tem corno, hein? Tem corno, hein? Ai, muito boa a pegadinha. Aqui tem um. Aqui tem um. Tem um. Descobri que eu sou corno agora, porque eu vou acabar com a minha vida pra não acabar com a minha mulher e com a minha família, meu. Não, não passa a gente, não. Hã? Por que não passa a gente, não? É, e vou ser corno? Os outros me chamam de corno na rua? Você gosta que os outros chamam de corno? Eu não. Então, e eu vou gostar? Por quê? Vou acabar com a minha vida, pai. Minha sogra me bateu na cara outro dia em casa. Vocês já apanharam da sogra já? Alguém aí? Isso é uma humilhação pra um homem, rapaz. Cara, ele sempre foi trabalhador, sempre foi direito que nem eu, rapaz. Vou acabar com a minha vida. Vou me matar, meu chapa. Ah, não sei o quê, pô. Não quero conselho seu, não, rapaz. Não quero conselho de ninguém, não, rapaz. Se conselho fosse bom, vocês vinha me dar dinheiro. Dá dinheiro pra mim. Dinheiro ninguém dá aí, ó. Quer dar conselho? Eu vou me matar. Vou me matar e vou levar neguinho comigo, viu? Vou levar neguinho comigo depois que eu me matar. Ô, o que quer fazer aí? Eu sozinho não vou. O que eu vou fazer? Dinamite, meu. Olha, 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 olha. Vai, 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 vai. Ih, olha essa aí, olha essa aí. Vocês olham de lado assim quando alguém fala tudo bem. Eu quero conversar, eu tô com problema. Essa aí é invocada, hein? Tô com problema. Pô, meu problema nem falta. Essa mulher é invocada, hein? Essa mulher de vermelho é invocada, hein? Briguei com uma mulher, fui mandado embora da minha casa. Os vizinhos tudo me chamam de corno. Alguém é corno aqui nessa mesa aqui? Não, porque eu sou, eu sou. Descobri que eu sou corno, meu. Minha mulher tá me traindo, minha sogra me bateu na cara e eu vou acabar com a minha vida. Isso não é vida pro ser humano, não, viu? Eu sou um homem desesperado na vida, isso que eu sou, tá bom? E ninguém me dá o apoio. A senhora fala pro chifre mesmo, né? Mas por que que é de marido chato mesmo? Eu não sou chato, minha senhora. Eu tô com problema, eu tô nervoso, minha senhora. Eu vou acabar com a minha vida, vou acabar com a minha vida. Bora, senhora. Vou, vou, vou acabar. E o dia que eu morrer, quem estiver do meu lado vai comigo. Principalmente mulher como a senhora, viu? Que não respeita os outros, entendeu? Vai morrer tudo junto. Olha só, olha só. Imagina o que é que eu sou papai, meu. Quer que eu vou fazer? Vou explodir isso aqui com todo mundo. Vai morrer tudo junto. Vai morrer tudo junto. Pô, meu, dá atenção pra mim aqui. Ah, é, é. Eu tô satiado, eu nem tô bom aí, tô conversando aí, meu. Pô, eu tô desesperado, meu chato. Tô desempregado. Briguei, minha mulher tá me traindo, descobri que eu sou corno, tá? E apanhei da minha sogra na cara. Vou me matar, meu chato. Vou acabar com a minha vida. Vou mesmo. Ah, é muito boa, muito boa. É bom pra você, tá merda? Pra sossegar? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas a minha vida virou de perna, porra. Muito bom. Não, 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 não tem mais sentido eu viver, meu. Vou acabar com a minha vida. Um dia que eu morrer, nem que ir mais outro dia. Sozinho eu não vou não, meu, tá? Sozinho eu não vou de jeito nenhum. Sozinho? Sozinho eu não vou. Olha aqui, ó. De na vista. Vai por ali. Sobe ali. Sobe ali. Vai embora. Sobe. Sozinho eu não vou. Canibal, vem aqui. Pera um pouquinho só. Não, não vai tomar nada. Pera aí. Pera aí, rapaz. Você dança balé pelo jeito, hein? Aí, deixa eu temperar um pouquinho que eu sou canibal, cara. Pô, grande, deixa aí, pô. Você é louco? É verdade, pô. Pera aí. Não, não conheço. Foi isso mesmo. É que eu olhei pra você. Não, não vou jogar, não. Vou jogar, vou temperar você mesmo. Pera aí. Pera aí, grande. Pera aí. Que figura, bicho. Pera um pouquinho só, bicho. Pera aí. Pera aí. Que isso? Pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma temperadinha aí. Deixa eu comer. Vem aqui, rapaz. Vem cá, rapaz. Deixa eu dar uma temperada. Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom, muito bom. Dá uma temperadinha só. Não, não. Tem que eu sou canibal, bicho. Não, não. Deixa eu temperar um pouquinho. Um pouquinho. Não, hein. Pode me... Pô. Pô, cara, deixa eu dar uma temperada aí, bicho. Porque eu sou canibal, cara. Eu quero comer. Deixa eu temperar aí, bicho. Pô, pera aí, maluco. Que isso, cara? Pô, deixa eu temperar um pouquinho aí, bicho. Pera aí. Só um pouquinho só. Tá, 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 tá bom. Tudo bem. Que barbaridade. Pera aí. Pera aí. Pera aí, ô, grande. Pera aí. Pera aí. Pô, pera um pouquinho. Que isso, rapaz? Pô, pera aí, ô, grande. Que barbaridade, bicho. Que sobra. Pô, eu tô temperando pra comer, bicho. Não, vai fazer isso, não, bicho. É muito folgado, né, bicho. Não, não faz isso, não. Você não tem coragem, não. Que isso, rapaz? Ô, deixa eu temperar mais um pouquinho, bicho. É só mais um bocadinho só. Vai nada, bicho. Você não faz isso, não. Que barbaridade. Deixa eu dar uma temperadinha aqui. Eu sou canibal. Antes de comer, você deixa eu dar uma temperadinha, deixa. Vai manchar? Não, não vai. É pra depois comer ficar legal. O cara no ponto, só deixa. Eu gosto de carne bem passada. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Pode temperar? Pode. Que isso? Vai deixar tudo? Esquisito, hein, companheiro? Eu acho que eu entrei numa pior aqui, João. Deixa eu mostrar pra João Kleber, lá. Eu entrei numa fria aqui, viu? Ó, mudinho, o cara é mudo. Tá pedindo o sinal, presta atenção. Ó lá, o cara é mudo. O cara presta atenção nele, ó lá. Não tô entendendo o que você tá falando. Não tô entendendo o que você tá falando. Pô, você é bem burrinho mesmo, hein, meu? Pô, faz meia hora que eu tô fazendo o gesto aqui, rapaz. Você tá tirando com a minha cara? Tirando por quê? Você não é mudo, pô? A plaquinha tá dizendo que você é mudo, hein? Se eu fosse mudo, ela tava ferrada. Os dois, você não entenda até meia hora que os dois conversando com o sinal aqui. Pô, você é muito fraquinho de cabeça, rapaz. Dá licença, rapaz. Pô, você é muito fraquinho de cabeça? Calma aí, calma aí. Pô, é muito bom, hein, meu? Muito bom, hein? Ó, eu sou muito, respeito o mudo, hein, meu? Muito bom, hein? Calma aí, tá nervoso por quê? Muito bom, parabéns, produção, parabéns. Tá nervoso com a minha cara? Pô, fazendo plaquinha aí, dizendo que você é mudo, aí? Muito bom, hein? Eu ponho isso aqui só pra tirar um barato com os trouxinhos, aí, meu? É verdade. Que que era? Veterinário? Vixe! Ai, muito boa, amigo. Eu não tô acostumado muito a falar com o mudo, não. Não? Não. Você fala, meu? Hã? Você fala? Pô, se eu não falar, eu vou ficar o dia inteiro aqui fazendo sinal que eu não entendo. Tá, não, você tá mentirando, né? Tô querendo comer uma galinha caipira, tô querendo comer uma galinha caipira. Você tá mentirando? Fala baixo pros outros não descobrirem, rapaz. Fala baixo aí, meu. Ele vem com a plaquinha de mudo aqui, depois fala que quer comer galinha caipira. Tô pegando um dinheirinho dos trouxas aqui. É trouxa, p***! Ô, calma aí, ô, calma aí, ô! Que isso, vixe! Que isso, vixe! Que isso, vixe! Lá vai ele. Ó lá, ó, 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 ó. O cara pensa que o cara é mudo, né? O cara pensa que o nosso ator é mudo. Tô entendendo. Ó lá, é um cara de pau, hein? Não entendi, você vai desparpar com um pouco de pressa. Mas, espera aí, vem cá, espera eu te explicar direitinho aí, pô. Que verdadeiro. Hã? Espera um pouquinho aí, você não entende? Que é mudo? Eu entendo, velho. Quem que é mudo? Tu não é mudo? Pô, se eu fosse mudo, eu tava frio, bicho. Você não entende nada de mudo, não entende nada, você... É doido, meu irmão. Tá doido é você, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu que tô bravo, eu que tô bravo. Não tem preocupação aqui, brother? Tu vem pro vinar o aderto? Eu não sou mudo, eu ponho isso de sala abaixo pra não estragar e não queimar meu filme aqui na praça, rapaz. Calma aí. Tá caralho. Eu tô com isso aqui pra pegar uns trouxas aí, que nem você, assim, e tal. É pra pegar uns trouxas aí, que nem você, assim, e tal. Muito boa, muito boa essa pegadinha, muito boa, vai. Olha lá, olha lá. O cara pensa que o nosso ator é mudo. Olha lá, explica isso. Não tô entendendo, senhor. Olha lá, tá muito boa, bicho. É, eu tô mudo. Pô, meu, você não entendeu o dado que eu falei? Você é ruim, meu. Você não é mudo? Que mudo? Mas quem falou que eu sou mudo? Você tá me tirando? Ô, calma aí. Eu sou mudo nada. Se eu fosse mudo, eu não ia entender nada, você. Olha os dois. Cavalo? Você montando um cavalo? Cavalo, pô. Você falou que eu tô com fome, eu quero ir comer, rapaz. Vai que coisa. Se eu fosse mudo, eu... Ô, 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 calma. Ô, é brincadeira, meu. Ô, calma, doisão, pô. Ô, doisão, calma aí, ô. Brincadeira, meu. Sai fora, meu. Olha lá, olha lá. Parou mais um, parou mais um. Parou mais um. Olha lá. É muito cara de pau, bicho. Olha lá, olha lá. Isso. Que que é isso? O cara não tá entendendo nada. O que que foi, mano? Você não tá entendendo o quê? Você é lerdinho da cabeça, rapaz, pô. Faz meia hora que eu tô falando... Que? Como é que eu vou falar que eu sou mudo se eu não falo que eu sou mudo? Eu faço isso daqui só pra pegar uns trouxas que nem você, assim. Entendeu? Que é isso, bicho? Olha lá, a mulher. Parou a mulher. Olha lá, vai lá na mulher. Vai lá na mulher. Comer? Comer? Cê é mudo? Cê é mudo? Dinheiro, dinheiro. Eu até engasguei, bicho. Eu entendo, eu entendo. Eu quero que você me leve na sua casa pra comer um bife a cavalo. O que que foi? Por que você tá me batendo? Por que você tá me batendo? Você não é mudo? Quem que é mudo? Você. Eu falei que era mudo? Você falou que era mudo. Eu não falei. Como é que eu ia falar se eu sou mudo? Foi o que você falou. Ah, mas pelo amor de Deus. Mas eu tô fazendo gestos e eu não sou mudo. Cê é sim. Eu falo abaixo pra não estragar, pra não queimar meu filme aqui. Eu fijo que eu sou mudo pra pegar os trouxas aqui que nem você, assim, que nem os outros. Essa aí, olha essa aí. Essa é boa. Essa é boa. Dois vindigos fazendo tiro alvo. Olha aí. Cinco pontos. Eu peguei dez. Dez, peguei na cabeça. Pera aí, tem mais cinco ali, ó. Dez pontos. Eu também peguei dez. Eu também peguei. Pera aí, deixa explicar. Os vindigos tão fazendo tiro alvo nas pessoas e marcando ponto. Minha vó não, minha vó já morreu, tá bom? Cinco. Quinze e meio, quinze e meio. Peguei no olho. Peguei esse. Pera aí, rapaz. Pera aí. Nós tô brincando. Nós tô treinando tiro alvo aí, meu. É tiro alvo, rapaz. Ô, ô, ô. Ei. Na cara, vinte. Vinte. Vinte, vinte, vinte. Começou do zero. Vamos lá. Pega isso aí. Vamos lá. Dez. Olha lá. Passou, passou perto. Que sacanagem. Pera aí. Olha lá. Opa, 60 na cabeça. Aí, aí, aí. Opa. Tem o vinte e cinco, meu. Vinte e cinco, meu. Vinte e cinco, meu. É isso. Olha só. Sacanagem. Quinze. Quinze. Não, calma, calma, calma. Ai, que barbaridade. Ai, ai, ai. Olha só. Pera um pouquinho só. O jogo aqui é nosso. Ai, ai, ai. Ô, rapaz. Dez. Dez, não. Pera um pouquinho. Dez. 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 Vai brilhar! Ой! Opa! 10 não! Nunca é 10! É 10! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Pera aí um pouquinho! Pera um pouquinho! Pera um pouquinho só! Que sacanagem! Olha que sacanagem! Desculpa aí! Desculpa! É! Alô! Na bunda! Bunda minha! Bunda minha! Calma! 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 Calma aí! Olha o senhor aí! Faz com o senhor! Que barbaridade! Que barbaridade! Que barbaridade! Coitado! Olha lá! Opa! Passou perto! Pera um pouquinho! Vou embora que eu sovei! Tá legal. Tá! Falou! Falou! Foi ele! Hoje eu vou ganhar, viu? Hoje eu ganho de você! Pode sempre perguntar pra mim, não sei! Quanto foi? 5?! Foi 5?! 10 mil! 10 mil! Pera pouquinho! Nós to brincando de tiro ao álcool! 10 porra! 15! Queilo que é 15! Nós tomo treinando tiro ao álcool! Ó lá! Passou perto! que passou perto, ó, peraí, não, não, ó, cê tá vendo, não vou fazer isso do senhor não, peraí, 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 não tô fazendo nada não, eu não tô fazendo nada não, foi ele, ó, tá vendo, errou, peraí, 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 pô! 20! Que sacanagem, não, peraí, 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 Que sacanagem! 10! 15! Peguei lá, peguei lá! 20! Que barbaridade! 30! 35! Paga! Paga! 10! 10! Opa! Peguei na cabeça, hein! Peguei na cabeça! 15! 15 pontos! Valeu 15 pontos! Vem aqui! Não sou eu não! Que isso? Que isso? Ae! Opa! 10! Opa, acertei! Opa, acertei! Opa! Que isso? Opa, para aí! Que isso? Olha aí, olha isso aí! Está escrito na placa dele, me acorda às duas da tarde! Olha só! Senhor! Não! Não! O que que foi? Senhor! Não! Não! O que que foi? O que que foi? Você falou para acordar duas horas aí, mano! 2h29 já, mano! Ah, é? É, mano! Se você vem me assustar ainda, tá louco! Estou fazendo um favor para você de acordar vocês e ainda vem me assustar! Não! Ah, por favor não! Obrigação, meu! Eu tenho mais... Obrigação! Você tá louco? Como é? Não! O que que é? Você tá louco, meu! Ô, mano! O que que foi? Você pediu para te acordar aí, você tá louco, meu! Você tá duas horas aí, você tá louco, meu! Não! Ô, que susto do caramba, meu! Você é bobo, meu! Eu tava dormindo! Tava dormindo! E para que você me assusta assim, cara! Ah, vai tomar banho, meu! Ah! Vai você, rapaz! Olha! Olha essa aí, olha essa aí, olha essa aí! Olha essa aí, olha! Ô, meu senhor! Ah! Oi! É! Não! O que que é? Não! O que que é? Você é louco! Eu vim te acordar, você não coloca a boca aí! Muito bom, muito bom! Senhor! Muito bom, muito bom! Não! 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 Você tá louco, seu retardado! man, não sou rápido! Ai, 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 ai! Ei moço! Ai, 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 ai! Não! Às! Ah, você me anotando! Tá molhando! É muito bom, muito bom! Olha! Ô missão, que é isso? Que negócio é esse? Muito boa, muito boa! Não! 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 Ha, 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 ha! Olha, pra que isso Ah, é bordo! Hoje o program tá muito engraçado! Tá bem bordo! Bom, ó. Muito boa, essa pegadinha! Muito boa, parabéns! Pô, hoje é quase 3 horas! Já mano! E por que você não veio antes me chamar? Tem uma pegadinha que vocês vão vir muito. Vocês vão ver. Não! Que isso, cara? Você é louco, Kael? Ai, que maravilha. Você é louco por quê? Você é maluco, mano? Olha o bagulho aqui, acorda às duas horas, meu. Então, o que é? Uma hora aí, três e meia, meu. Então, por que você não me acordou às duas horas? Eu vou mudar essa p*** aí, meu. Não, rapaz, você... Põe três horas aqui, você acorda às duas horas. Pera aí, escuta aqui, escuta aqui. Escuta o titio aqui, vem cá. Quando for assim, você vem às duas. É, você é folgado demais, hein, maluco? Não, folgado nada, rapaz. Você que é irresponsável, rapaz. Tá bom? Você não tem responsabilidade. Ô, campeão. Não! 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 Ai, que barbaridade, meu. Já passou das 14h já, irmão. Já passou? Já. E por que você veio me incomodar, então? Já passou das 14h. Muito bom, Beide, muito bom. Hoje é às 14h. Tá bem engraçado, velho. E por que você não veio às 14h? É, tem que vir às 14h? Tô te ajudando ainda, mano. Tá ajudando? Você tá me atrapalhando. Se já passou, não adianta. Pô, você é folgado, hein, velho. Ah, venha, venha antes. Você é folgado, hein, meu. Quando for assim, você vem às duas horas em ponto. Tá? Amigão, já passou das 14h. Eu fiz um favor pra você, p***. Então. Ah, passar meu favor, rapaz. É folgado, hein, bicho. Eu sou folgado, não. Você é folgado, hein, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O narrador de gol. Gol, gol. Gil, 1 a 0. É gol, é gol, é gol, é gol. Vai, 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 vai. Chuta, chuta. Narrador de gol. Chuta. Torcedor, torcedor. Gol, gol, gol. Vai, vai, vai. Olha o que ela vai fazer com a tia. Olha a mulher tá dormindo. Oh!!! Gol, do político! Fala que sacanagem! Olha que sacanagem! GOOOOOL!!! É GOOOOOOOOOL!!! Tá muito這樣子 rodo! 1 a 0! Olha só, olha só, ele é muito fulgura, né? É empolgado, hein? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É 1 a 0! É 1 a 0 na minha raça! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOL! Ai, parça! Passa, passa, passa! Goool! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! Ai ai ai, que maravilha! Olha que maravilha, meu! Ger хотя deu tenhaia praia de gol! Maravilha! Olha, ouço Pare, até quando você vai mandar e mudar minha vida Estou cantando Pare, até quando você vai mandar e mudar minha vida Que sacanagem Que sacanagem Que sacanagem Que foi, moço? Ai, 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 esse amor é bom Ai, 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 ai Muito boa essa pegadinha, muito boa, muito boa É bom rimar, é música, é música Ah, muito boa, muito boa Pare, até quando você vai mandar e mudar minha vida Ai, muito boa essa pegadinha O cara ficou furioso, cara Pare, 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 pare Olha Olha a onda Olha, olha, olha a onda. Ai, 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 ai. Ai, é muito boa, amigo. Tô suposto que eu ia cantar, você é muito forte. Ai, é muito boa, amigo, muito boa. Ah, te vi o de você? Ah, vai embora, vai, vai embora, vai. Olha, 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 olha. Olha, olha a onda, olha, olha a onda. Pare! Até quando você vai mandar e mudar a minha vida? O que que eu tô pensando? Você vai apanhar, amigo. É folgado mesmo, amigo. É folgado mesmo. É folgado, amigo. Olha aí, ó, ladrão. Pega a trombadinha. Olha, olha a onda, olha, olha, olha a onda. Olha, olha a onda. Então pare! A gente vai mandar e mudar. Tô cantando. Ai, 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 muito boa, amigo. Que é isso, amigo? Eu gosto de cantar, amigo. Muito boa, pegadinha, muito boa. Bem bolada, bem bolada. Segura! Segura o tchan. Segura o tchan. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, tchan. Tchau, tchan. Tchau. Tchau, tchau.